Cooperações acadêmicas e trocas culturais. No último dia 4 de dezembro, a UFSM sediou o segundo International Workshop on Trace Analysis, evento que contou com a presença de pesquisadores internacionais e teve apoio do programa CAP Sprint Tecnologias Limpas. E a gente conseguiu trazer aqui para dentro da Universidade Federal de Santa Maria seis pesquisadores estrangeiros que vieram para compor este workshop, International Workshop on Trace Analysis. Então, para a gente é bastante importante, porque o programa de pós-graduação em Química é um programa considerado pela CAPES como um programa de excelência há quase 30 anos, desde 1996, e nós temos o status de excelência, que é a nota 7 da CAPES desde 2004. Então, para a gente é muito importante a manutenção desse status de internacionalização, que é, digamos assim, um atrativo para os nossos alunos e também possibilidade para que eles possam ir para fora. O evento foi organizado pelos programas de pós-graduação em Química, pós-graduação em Engenharia Química e pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, e reuniu seis palestrantes de universidades estrangeiras, alguns que vêm à UFSM pela primeira vez e outros que já têm laços de cooperação com a Universidade há mais de 20 anos. Me atrae ver os interessados que estão os estudantes aqui brasileiros. Temos muitas colaborações, sobre todo, com o grupo do professor Érico Flores, de aqui da Universidade de Santa Maria. Em suas caras, em seus olhos, se veia as ganas de aprender, nos perguntaram muitas perguntas, muito bom, muito bom, e o nível científico da habitação era muito alto, muito alto. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que é minha primeira vez no Brasil, e muito agradeço. E nós estamos bastante abertos para todos os tipos de colaborações. Eu tenho um grupo internacional lá, e estou muito ansioso para continuar com as colaborações, não só na Europa, mas também para fora, por exemplo, como no Brasil. E esse é o primeiro passo que estou conduzindo agora, fazer novos colaborações, reunir com novos amigos e organizar novos programas. e também para abordar as jovens, as jovens cientistas. Eu estou muito aberto e estaria feliz de ter alguns de vocês aqui no meu trabalho, e viver um interesse entre os pesquisadores do mundo. Nós podemos ver que aqui no Brasil, em Santa Maria, em Palautas, você realmente tem pessoas entusiastas, jovens estudantes. e eu estou realmente procurando uma colaboração mais forte. Eu realmente vou enviar um mensagem para meus amigos, para meus colaboradores na Universidade de Warsaw, que é um lugar legal com uma grande ciência aqui no Brasil. Eu estou aqui para a segunda vez na Universidade, e para mim, a experiência, é o que eu vejo, a maior diferença entre a pesquisa e a ciência, que foram feitas na Europa e aqui no Brasil. Então, eu diria que agora, não vemos tanta diferença entre os equipamentos científicos, porque eu fiquei muito impressionado, com o nível de pesquisa científico, que é o instrumento aqui no Brasil. Mas eu vejo a diferença entre os pessoas, especialmente os estudantes, que são muito motivados aqui. E isso é algo que eu especialmente aprecio aqui no Brasil. isso foi um especial, 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 excepcional experiência para mim, para ver isso. Nós colaboramos em diversos aspectos de interesse, e isso é muito útil para nós. Então, minhas impressões são completamente positivas, e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Um dos organizadores do evento foi o professor da UFSM, Érico Flores. São pessoas de alto gabarito, com muita visibilidade internacional, e que aceitaram vir aqui, trocar experiências. Já convidaram vários dos nossos alunos da universidade para abrir o seu centro de pesquisa para os nossos alunos e nossos colegas também. Ou seja, dá para dizer que é um evento em termos de internacionalização de muita importância, e que certamente vai trazer grandes benefícios para a nossa comunidade científica. Para os acadêmicos, é uma chance de estreitar laços e buscar novas oportunidades. Ainda mais para nós estudantes que não conseguimos com tanta frequência ir em congressos e ir para outros países, porque esses pesquisadores eles vêm da República Tcheca, da Polônia, da Alemanha. Também é uma ótima oportunidade, porque são pesquisadores muito, muito bem informados, são referência nessas áreas, especialmente na área de espectrometria atômica, que é uma área que a gente trabalha muito ali no nosso grupo de pesquisa. Tanto é que esses pesquisadores eles estão presentes justamente por um projeto do Cap Sprint, que é o Tecnologias Limpas, cujo projeto é o mesmo que eu estarei indo para a Itália agora, amanhã no caso, participar de uma... do doutorado, fazer uma parte do meu doutorado lá, como doutorado de sanduíche. Então, justamente por ter essa facilitação do programa, do programa de pós-graduação em Química, com pesquisadores de outras áreas, de outros países. Então, é bem importante essa visibilidade, especialmente para o programa e para a UFSM como um todo. E aí